... no projeto que a gente vai ter sobre ciências da natureza, que na Escola Urbanita a gente já falou, a gente tinha 101, no primeiro ano, a gente está falando sobre sustentabilidade e é isso, a gente está fazendo uma arte aqui sobre a poluição do meio ambiente e estamos ajudando essa questão da sustentabilidade que nós estamos abordando e a gente está revitalizando aqui na Escola Urbanita. É difícil de tirar a filha, dá para tirar a filha, dá para tirar a filha, não é porque tem muito pouca tela. ... 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 os pneus, os carros. Os pneus, os pneus, os pneus. Os pneus, os pneus, os pneus. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos indo para outro canteiro que eles fizeram. Vamos lá. 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 Vamos lá.